Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quantos aqui estavam no culto da manhã? Quantos têm a mão? Beleza. Temos quase metade, talvez, do número de pessoas que estiveram hoje de manhã. Pelo que vocês lembram, o assunto tratado foi sobre a graça. O Carlos que trouxe a mensagem, ele tratou sobre a graça. E eu costumo dizer para a Bela, nas nossas leituras bíblicas, que quando o assunto se repete, é porque Deus quer que a gente aprenda aquele negócio. E hoje nós vamos tratar também sobre a graça do Senhor no culto da noite. Então, se você veio, ouviu sobre a graça, o Senhor te trouxe aqui de novo, talvez não tenha ficado tão claro, não por conta do pregador. Que Deus tenha misericórdia de mim, que o pregador hoje expôs muito bem, e eu espero poder expor também. Mas o Senhor te trouxe aqui de novo para ouvir sobre a graça dele, insistir nesse assunto com você. E você que não veio, que o Senhor nos ajude, que fale aos corações de todos. Amém? Convido a todos que abram suas Bíblias na epístola de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, leremos no capítulo 1, do verso 11 ao verso 16. Vou fazer o seguinte, nós leremos do 10 ao 17, mas trataremos, nos ateremos à mensagem do versículo 11 ao 16. Peço que aqueles que acharem, se coloquem de pé, leremos a palavra do Senhor. Leremos de forma alternada. Eu começarei, lerei os pares e os irmãos, os versos ímpares. A palavra do Senhor diz o seguinte, Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homem. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, a homens me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, a progouro de Deus. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. E quem subia a Jerusalém, para que eu cheguei ao vosso antes de mim, para que eu cheguei ao vosso antes de mim, para que eu cheguei ao vosso e ao vosso antes. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, Deus, diante do Senhor, se encontra a Tua Igreja, que veio para cultuá-lo, para adorá-lo, Pai, entendedores do que Cristo fez na cruz do Calvário, dando-nos vida, Pai, vida em abundância, vertendo o Seu sangue ali, em nosso favor. Deus, olhando para esse sacrifício, Pai, olhando para quem o Senhor é, olhando para quem nós somos, Pai, entendendo essa verdade, nós estamos aqui para adorá-lo, Pai. E o momento, Pai, da palavra, é um momento importantíssimo no culto, Pai. É um momento onde, além de o Senhor ser cultuado pela pregação da Tua palavra, Deus, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor comunica as Tuas verdades, o meu clamor, Pai, é que nessa noite, o Senhor fale com meus irmãos e comigo novamente, como o Senhor já falou através desse texto. Seja conosco, Pai, clamamos pelo Teu Santo Espírito, nos ajudando, Pai, eu, na pregação da Tua palavra e todos, na apreensão, na compreensão das Santas Escrituras. Seja conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Gálatas é a minha esperança. Gálatas é a minha esperança. É a minha Catarina. Os irmãos sabem quem disse essa frase? Essa frase foi dita por Lutero. Eu vou repetir. Gálatas é a minha esperança. É a minha Catarina. Esse é o homem que foi usado por Deus. Usado grandemente por Deus. Foi o homem que Deus usou como instrumento para dar início. Ele foi a mola propulsora da Reforma Protestante. Hoje o Carlos já falou de manhã e nós repetimos. Dia 31 de outubro, agora, comemoraremos 500 anos da Reforma Protestante. E esse homem foi o homem usado por Deus para dar início. Quando, no dia 31 de outubro de 1517, ele aficiona nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, as 95 teses que confrontavam as heresias e as doutrinas da Igreja Católica Romana. E ali dá-se o pontapé inicial da Reforma Protestante. E se não fosse esse movimento, e se não fosse esse homem usado por Deus, talvez nós nem estaremos aqui cultuando ao Senhor. O Senhor usou esse homem. Mas nem sempre foi assim, meus irmãos. quando olhamos para a vida e para a história de Lutero, antes de ele entender as doutrinas das Escrituras e confrontar a Igreja, ele era, fazia parte da Igreja Católica Romana. Ele cresceu, seus pais eram religiosos e ele aprendeu a doutrina da Igreja Católica Romana. Aqueles ensinos todos. E Lutero, ele era muito inteligente, ele se formou em direito. e mesmo se formando em direito, talvez não dando tanta atenção para a teologia, ele já tinha um entendimento errado de Deus e ele tinha medo de Deus. Lutero, ele tinha medo de Deus. Até que, certa vez, estava acontecendo uma grande tempestade e Lutero achou que era Deus querendo matar ele. E ele orou para Santa Ana falando que se ela livrasse ele ou se ela mediasse a conversa dele com Deus e Deus livrasse ele, ele se tornaria monge e largaria os seus estudos de direito, a sua formação. E o que aconteceu? Lutero não morreu e ele se tornou monge. Ele se tornou um monge agostiniano e cresceu, passou aproximadamente 12 anos nos claustros do romanismo, estudando teologia, estudando como monge agostiniano pela igreja católica. Durou aproximadamente de 1505 a 1517 Lutero como monge. Imaginem só, aproximadamente 12 anos como monge. E quando ele se tornou monge, meus irmãos, por incrível que pareça, ao invés dele perder esse medo de Deus, o medo dele cresceu em relação a Deus. Ele ficou ainda mais assustado com Deus e ele tinha medo. Ele viveu tempos de pavor tempos de luta enquanto esteve como monge debaixo dessa teologia. Ele tinha medo de Deus, ele não tinha paz na sua alma, vivia em lutas constantes. Por quê? Porque ele achava que a sua salvação era por obras. Ele achava que se martirizando, se fazendo com que ele sofresse no corpo dores, ele alcançaria o favor de Deus e alcançaria a salvação. Essa era a religiosidade pesada que era pregada para Lutero e para todos que estavam debaixo do romanismo e Lutero sentia grandes dores no coração por isso. Ele não conseguia satisfazer a justiça de Deus. E quanto mais ele tentava fazer, satisfazer a justiça de Deus, mais ele via que não era capaz. Lutero sofreu tanto nesse tempo que ele chegou a dizer que odiava a Deus. Lutero disse, eu odeio a Deus porque esse Deus é um Deus injusto, um Deus mau. Debaixo dessa teologia foi isso que Lutero viveu. Mas, lendo as Sagradas Escrituras, ele conheceu as doutrinas da graça. Ele conheceu a justificação pela graça mediante a fé. E isso libertou Lutero. Ele lê um texto em Romanos que dizia que o justo viverá por fé. Paulo citando Abacur. E é um texto que é repetido na Carta aos Gálatas. Inclusive, meus irmãos, essa é a mensagem central da Carta de Gálatas. Salvação pela graça mediante a fé. Ou como alguns dizem, justificação por fé somente. E eu prefiro dizer como muitos teólogos dizem, justificação pela graça mediante a fé. A justificação é graça de Deus e Lutero entendeu isso. Tirando dos seus ombros aquela religiosidade pesada. E é por isso que tendo esse tema central à Carta aos Gálatas que ele se identificou tanto. Porque o que ele estava vivendo, um homem havia vivido 15 séculos atrás. E esse homem foi apóstolo Paulo. E olhava para a igreja da Galácia e via os irmãos vivendo justamente isso. 15 séculos antes. Porque quando Paulo escreve aos Gálatas, algo está acontecendo naquela igreja. Aquela igreja era a nova. Paulo havia pregado na região da Galácia, irmãos se converteram e Paulo diz no verso 6 do capítulo 1 que admira, admirava-se com o fato de eles estarem tão logo, tão depressa, perdendo a fé. Apostatando da fé verdadeira. Paulo fica assustado com aquilo. Em todas as cartas que Paulo escreve, ele sauda os irmãos e depois ele faz algum tipo de elogio para os irmãos. Na carta aos Gálatas ele não faz elogio nenhum. Depois de saudar os irmãos, ele fala da perplexidade que ele está, que ele se encontra pelo fato daqueles irmãos estarem logo se desviando da fé verdadeira. E seguindo esses ensinos judaizantes. Havia homens judaizantes, judeus, que estavam forçando os crentes gentios, os cristãos gentios a se circuncidarem e a seguir as leis judaicas e eles diziam que se eles não fizessem isso eles não seriam salvos. Que não era necessário simplesmente a fé para a salvação, mas precisava se acrescentar algo. Foi justamente isso que Lutero viveu. E Paulo viveu e na carta aos Gálatas ele está combatendo essa heresia. Ele está combatendo esse ensino. Porque mexe no cerne do evangelho. E quando a gente tenta acrescentar obras à salvação já deixou de ser evangelho como Paulo diz. Não é outro evangelho. Não existe outro evangelho. É um só evangelho. E esses homens deturparam esse evangelho. É com esse objetivo que Paulo escreve a carta aos Gálatas. E tem um outro objetivo também. Esses irmãos além de estarem pregando essas heresias eles diziam que o ensino de Paulo era um falso ensino. E falavam que Paulo não era apóstolo de verdade. Que Paulo ele havia aprendido algumas coisas e estava pregando coisas da cabeça dele. E aí a gente entende melhor ainda a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas ela se divide da seguinte forma. No capítulo 1 do verso 1 ao 10 Paulo sauda os irmãos e logo ele fala do motivo do qual ele está escrevendo essa carta. Os problemas que se encontram na igreja da Galáxia. Logo depois no verso 11 ao verso 21 do capítulo 2 ele vai apresentar as argumentações históricas para mostrar que de fato ele é apóstolo chamado pelo Senhor que ele foi salvo pelo Senhor e que essa mensagem que ele prega é a mensagem verdadeira. Então ele vai usar argumentos históricos inclusive a sua conversão. No capítulo 3 e 4 Paulo ele vai usar agora a argumentação teológica para mostrar que a justificação não é por obras de forma alguma mas é pela fé é pela graça mediante a fé e Paulo vai mostrar esses argumentos teologicamente. Ele argumenta no capítulo 3 e capítulo 4. No capítulo 5 e capítulo 6 ele termina com exortações práticas e o encerramento da sua carta. Esse é o esboço da carta de Paulo pelos motivos que ele escreveu pelo que estava acontecendo esse é o esboço de Paulo para combater essas heresias e para mostrar para esses irmãos que a justificação é pela graça mediante a fé. E no texto que lemos e é o texto que ficaremos e trabalharemos esta noite nós vemos a conversão de Paulo para dizer que ele era apóstolo e que quem o chamou foi o próprio Senhor Jesus e que era de fato um apostolado genuíno ele vai contar um pouco da sua história ele vai contar como foi sua conversão quem o chamou como foi que ele foi chamado ele vai mostrar tudo isso e vai continuar suas argumentações mostrando que ele não foi a Jerusalém como falaram para aprender desses homens e estava pregando um evangelho qualquer mas ele aprendeu do próprio Senhor então ele usa essa argumentação histórica e quando a gente olha para conversão de Paulo nós vemos a maravilhosa graça de Deus e esse é o tema da mensagem de hoje a maravilhosa graça de Deus peço que os irmãos olhem para o texto e leiam por favor o verso 11 e o verso 12 e a gente vê antes dos irmãos lerem deixa eu só colocar o ponto nós vemos nesses versos que a maravilhosa graça de Deus é de graça peço que os irmãos leiam por favor 1, 2, 3 podem ler amém louvado seja o Senhor percebam meus irmãos como Paulo usa a sua argumentação e como ele começa essa argumentação para dizer que de fato ele foi chamado pelo Senhor lembrando que quando Paulo é chamado para o apostolado ele é chamado também para a salvação e é lógico antes de ser chamado para o apostolado vem a salvação e nós vamos nos ater e nos prender em como o Senhor chamou Paulo para a salvação e tentar aplicar para as nossas vidas no verso 11 a gente vê o Paulo falando o seguinte faça dos porém saberem irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem se vocês estão dizendo que o evangelho que eu prego é segundo o ensino de homens que o evangelho que eu prego eu aprendi de alguns homens formulei algumas coisas e é coisa humana eu estou afirmando para vocês que não é não é assim o evangelho que eu prego é do Senhor e ele diz no verso 12 olhem para o texto porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum mas mediante revelação de Jesus Cristo peço que os irmãos se atentem para esse verbo que ele usa não o recebi e aqui tem esse verbo ele está oculto mas ele diz não o recebi de homem mas o recebi mediante revelação de Jesus Cristo o evangelho que Paulo prega o evangelho que ele crê o evangelho que ele professa foi recebido Paulo não fez uma grande reflexão e através de uma grande reflexão e de um raciocínio lógico ele chegou a uma conclusão e falou agora eu creio no evangelho não foi isso que aconteceu Paulo era inteligente Paulo estudou aos pés de Gamaliel um grande rabino um grande mestre fariseu aprendeu a lei aprendeu o antigo testamento mas não foi através de reflexão do seu próprio raciocínio não foi através do QI de Paulo que ele compreendeu o evangelho mas ele recebeu o evangelho Paulo não fez nada meus irmãos Paulo simplesmente recebeu o evangelho o senhor foi quem foi até Paulo o senhor foi ao encontro de Paulo não foi Paulo quem estava atrás do senhor mas o senhor foi até Paulo é maravilhoso quando olhamos pro verso 15 olhem aí pra bíblia de vocês a gente vai acompanhar sempre o texto bíblico olhem pro verso 15 o finalzinho e o verso 16 o seu início eu lerei e os irmãos acompanham vou ler todo 15 pra gente pegar aqui a ideia quando porém é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça aprove revelar seu filho em mim ou seja aprove ao próprio Deus pela sua livre e espontânea vontade chamar Paulo pela sua graça o senhor foi gracioso com Paulo e ele olhou pra Paulo e falou é ele que eu quero e eu vou nele e a gente vê o senhor se revelando a Paulo o senhor indo até Paulo não foi Paulo pelos seus próprios méritos não tem mérito nenhum da parte de Paulo não era porque Paulo era mais inteligente que os outros ou melhor que os outros mas porque o senhor é gracioso e o senhor vai até ele e Paulo simplesmente recebe o evangelho meus irmãos a gente vê aqui a graça do senhor e uma graça que é de graça uma graça que não depende da gente mas o senhor nos agracia de fato sempre foi assim quando a gente olha para as escrituras desde o pai da fé Abraão assim aconteceu vocês lembram de Abraão? Abraão era de Ur dos Caldeus filho de Terá muitos dizem que Terá era fazedor de ídolos então provavelmente a família de Abraão toda a sua casa adorava ídolos era uma família que não servia de fato ao senhor e Terá sai com sua família para a terra de Aram e ali ele morre e sua família fica ali e Abraão cresce ali na terra de Aram porque foi com seu pai e ele não saiu dali ficou na terra de Aram em Gênesis 12 a palavra nos diz que o senhor foi até Abraão ele chegou em Abraão e fez uma promessa a Abraão e ele falou para Abraão sai da tua terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei o que Abraão fez? ele creu Abraão não fez nada ele simplesmente recebeu a graça do senhor e creu sempre foi assim meus irmãos e ele foi de fato mas foi o senhor que foi até ele e o agraciou e fez ele o pai da fé e todos nós que cremos hoje somos filhos de Abraão porque essa é a linhagem de Abraão todos aqueles que creem mas o senhor foi quem foi até Abraão isso é graça meus irmãos a graça é de graça o senhor é quem vem até nós e louvado seja o nome do senhor por isso precisamos entender essa doutrina da graça essa doutrina que glorifica o nosso Deus e tira qualquer mérito da nossa parte tira qualquer orgulho do nosso coração porque tudo depende do senhor olha só o que diz Tiago irmão de Jesus na sua carta no capítulo 1 do verso 16 ao 18 não vos enganei meus amados irmãos toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas percebam toda boa dádiva e todo dom perfeito são da onde? são lá do alto são do senhor vem do senhor para nós se todo dom perfeito se toda dádiva vem do senhor quem dirá a dádiva da salvação que é a maior de todas as dádivas nós estávamos perdidos nós estávamos condenados mas o senhor nos agracia todos nós todos que estão aqui sem tirar um merecia a condenação mas o senhor vem com a sua graça e nos acha nós simplesmente a recebemos essa é a grande verdade meus irmãos o senhor é um deus de graça e essa graça é de fato de graça eu gosto muito da definição de que graça é o ato da bondade não merecida é um ato de bondade não merecida nós não merecíamos a salvação mas o senhor nos agracia eu vejo no amor do senhor no seu ato de amor na expressão máxima a graça do senhor sempre evidenciado de forma grandiosa qual foi o maior ato de amor do senhor para conosco foi Cristo ter morrido agora tem que entender melhor comigo pensem comigo no seguinte pensem no casal apaixonado muitos aqui são casados alguns estão namorando outros estão talvez de olho numa menina e tal alguma coisa está acontecendo mas quando você olha para uma menina o que você vê para você falar eu amo minha esposa para você falar eu amo essa menina eu quero casar com ela há coisas nela que te atraem que te atraem não é verdade? a mulher olha para o homem e tem coisas que atraem esse homem desculpa essa mulher e ela fala eu estou interessado nesse homem eu estou apaixonado nesse homem não é verdade? para para pensar aqui no César e Helenina quando namorava o César deve ter olhado para Helenina e falava rapaz que mulher cheirosa olha os cabelos dessa mulher isso me encanta isso está me chamando atenção aquilo foi mexendo o coração de César o coração batendo mais forte e o César amou a Helenina talvez a Helenina olheu para o César e falou rapaz homem forte esbelto estou encantado com esse homem esse homem está me encantando e assim começa a atração é verdade? você vai se interessando e você talvez converse e fala o papo dele é legal demais imagina o presbítero Carlos quando olhou para a Nanda falou rapaz olha o cabelo dessa mulher olha os olhos dela claros que coisa mais linda que coisa maravilhosa isso chama atenção olha essa pele macia como essa mulher é elegante na verdade sempre é assim meus irmãos não tem como ser diferente isso vai gerando um amor para aquela pessoa que você depois não sabe explicar como a Nanda talvez olhou para o Carlos e falou esse cara é gente boa estou brincando viu Carlos ela deve ter olhado e falado cara bonita esse cara é atraente e se apaixonou também mas essa é a grande verdade eu me lembro de quando eu me apaixonei pela Bela a gente estava numa viagem missionária e aí eu vi ela pregando a gente entrou numa casa para pregar para uma senhora e aí meus irmãos eu falei a mulher além de bonita além de inteligente é pregadora e aí meu coração derreteu e eu lembro de eu me apaixonando e eu falei eu quero casar com essa mulher e assim as coisas acontecem você já viu eu não sei o que ela viu em mim talvez ela seja graciosa estou brincando alguma coisa ela viu mas essa é a grande verdade a gente se apaixona e passa a amar aquela pessoa se doa por causa de atributos também dessa pessoa você já viu alguém chegar e falar rapaz essa mulher aí faltando os dentes da frente que coisa linda ou então nem gosta mas fala mas eu vou amar essa mulher do mesmo jeito ou então a mulher sei lá não toma banho e o cara chega rapaz não estou aguentando cheiro mas eu a amo e eu vou amá-la e ainda nem conhece e fala mas eu vou amar essa mulher ou qualquer coisa aí que vocês imaginem que não atraia de forma nenhuma e a pessoa fale eu vou amar essa pessoa dificilmente isso acontece talvez não aconteça entre nós talvez não aconteça entre nós mas eu quero dizer uma coisa pra vocês e eu contei isso pra que a gente entenda ainda mais o amor do Senhor quando o Senhor olhou pra nós meus irmãos sabe o que que ele viu ele olhou e falou é adúltero é prostituta é corrupto é mentiroso é ganancioso é egoísta não presta fala mal dos outros se orgulha achando que tem algum mérito em si mesmo ele olhou pra gente ele olhou pra gente assim ele olhou pro nosso coração podre sujo coração mesquinho coração extremamente nojento essa era a nossa situação e sabe o que que o Senhor falou? é ele exatamente é ele é você que eu quero meu filho vem vem pros meus braços eu vou te limpar vem aqui descansa aqui no meu peito eu vou te limpar eu vou te guardar eu vou te sustentar e um dia você vai morar comigo pra toda a eternidade foi isso que o Senhor fez mas eu quero dizer uma coisa pra vocês alguém teve que pagar e esse alguém foi o Senhor Jesus ele não tinha pecado nenhum e ele foi a cruz do calvário em nosso favor e por causa do sacrifício de Cristo o Senhor nos agraciou e nós vemos a graça do Senhor e vemos que de fato nós não merecíamos e nunca fizemos nada pra merecer mas ele vem até nós e isso nos mostra de fato que a graça é de graça é por isso que o apóstolo Paulo lá em Romanos 5,8 ele diz mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores nós ainda éramos pecadores a grande verdade que nós somos mas ele deu o seu filho por nós na cruz do calvário isso é graça e essa graça é de graça cabe a nós simplesmente recebê-lo amém mas em segundo lugar o que o texto nos mostra é que a maravilhosa graça de Deus é reveladora peço que os irmãos leiam mais uma vez o verso 11 e o verso 12 bem alto bem forte 1, 2, 3 podem ler amém eu pedi para os irmãos lerem novamente o 11 e o 12 e incluir o 11 porque ele fala do evangelho é nisso que a gente tem que focar aqui a graça do Senhor ela tem a ver com o evangelho o evangelho é a mensagem de graça do Senhor para as nossas vidas e percebam que ele diz o seguinte que o evangelho por ele anunciado e mais uma vez repito o evangelho que Paulo crê o evangelho que ele prega o evangelho que ele confessa não é segundo o homem porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum mas mediante revelação de Jesus Cristo foi o próprio Senhor Jesus que revelou para Paulo o evangelho foi o próprio Senhor Jesus ele foi tanto o revelador como o revelado porque o evangelho se trata de Jesus quando a gente olha para as escrituras a mensagem central da bíblia de Gênesis a Apocalipse é o evangelho e o evangelho se trata de Jesus é interessante quando a gente olha para as escrituras meus irmãos assim que o homem peca e isso está registrado lá em Gênesis 3 logo no versículo 15 o Senhor promete o descendente da mulher que nos salvaria ele promete e ali a gente chama de Proto-Evangelho o primeiro evangelho a semente do evangelho ainda que não entendêssemos quando a gente olha para o texto nós já podemos compreender porque temos todas as escrituras na mão mas ainda que aqueles irmãos não entendessem que de fato ele estava falando do Senhor Jesus já era o Senhor Jesus o evangelho ele nos foi dado porque somos pecadores estávamos condenados mas o Senhor fez um plano um plano para nos redimir um plano para nos salvar e esse plano se trata de Jesus Cristo se trata de seu único filho um plano feito na eternidade e não há graça de Deus nas nossas vidas se não há essa revelação do evangelho a graça de Deus sempre que nos alcança sempre que o Senhor chega até nós com a sua graça é para revelar seu filho qualquer um que esteja aqui que compreende o evangelho de fato compreende verdadeiramente eu creio que a grande maioria compreenda mesmo é porque o Senhor é gracioso e ele revelou seu filho ainda que não tenha sido como Paulo Paulo no caso de Paulo ele teve um encontro com o Senhor Jesus não é verdade? muitas vezes nós vemos o Senhor Jesus no evangelho cremos no evangelho lendo as escrituras ou ouvindo uma pregação quem sabe no caso de Paulo foi com o Senhor Jesus de fato mas no nosso caso pode ser com as escrituras escrituras tem que ser pregada você tem que ouvir de alguma forma o evangelho nem que seja um versículo bíblico mas você vai entender que há um salvador que há alguém que morreu no seu lugar e esse alguém era o próprio Deus feito homem a graça de Deus ela é reveladora pra gente entender ainda mais esse texto olhem lá pro verso 16 novamente a parte A esse termo que o apóstolo Paulo usa revelar seu filho em mim segundo o comentarista William Hendrickson e eu concordo com ele ele diz que essa referência é um termo que faz referência à graça iluminadora esse termo faz referência à graça iluminadora de Deus o que é essa graça iluminadora todos nós na nossa condição natural somos pecadores e vivemos nas trevas a grande verdade é que a gente não enxerga um palmo além do nosso nariz em relação à verdade mas quando o Senhor nos agracia ele chega até nós ele revela Cristo Jesus essa é a graça iluminadora de Cristo essa é a graça iluminadora do Senhor Jesus que revela o Senhor Jesus pra nós e nós compreendemos quem é Deus quem somos nós e que ele enviou o seu único filho que é o próprio Deus que se fez homem e inverteu o seu sangue essa é a graça iluminadora e quando o Senhor se aproxima de nós com graça verdadeira é pra iluminar Cristo não há evangelho sem Cristo se você não sabe ainda quem é Cristo o que ele fez você não foi agraciado pelo Senhor agora se você sabe quem é o Senhor Jesus se você crê tenha certeza você foi agraciado porque essa graça ela é reveladora quando a gente olha pra esse texto nós temos que entender que Paulo era um judeu qual é a grande diferença do judeu pro cristão naquele tempo hoje ainda é mas naquele tempo era muito forte o judeu e Paulo era um judeu em relação ao cristão eles criam no antigo testamento igualzinho eles tinham o antigo testamento estudavam o antigo testamento e a mensagem do antigo testamento o tema central dela é quem? Jesus só que lá ele está apresentado como o Messias a grande verdade é que os judeus eles não entenderam não entendiam que o Senhor Jesus era o Messias aquele Messias prometido que libertaria o seu povo que daria a salvação ao seu povo os judeus ainda não entendiam e Paulo era um desses que não entendia essa verdade tanto é fato meus irmãos que se vocês olharem nos evangelhos quem é que persegue o Senhor Jesus? são os judeus os judeus diziam que ele era o que? um blasfemador porque ele alegava que era o Messias ele alegava que era o Filho de Deus o enviado aquele nazareno nascido numa carpintaria alegava que era o Filho de Deus e isso para eles era uma grande blasfema por isso eles perseguiram o Senhor Jesus quem mais perseguiu o Senhor Jesus foram os judeus os fariseus os saduceus e eles entregaram o Senhor Jesus nas mãos dos soldados romanos e eles foram responsáveis pela prisão do Senhor os judeus não entendiam que o Senhor Jesus era o Messias era o Salvador e por isso eles perseguiam Paulo era um desses é interessante quando vemos essa verdade de fato eles não entendiam de forma alguma e essa perseguição não parou por aí depois que o Senhor Jesus morre ainda há cristãos e depois que ele ressuscita e aparece para os seus o cristianismo começa a crescer depois do Pentecoste nem se fala e eles dizem que essa é uma seita vinda do judaísmo e é uma seita que prega heresias o cristianismo era assim que o judeu enxergava o cristão enxergava o cristianismo se vocês olharem para o livro de Atos as primeiras perseguições da igreja cristã é por parte dos judeus eles perseguem os cristãos o primeiro mártire da igreja que é Estevão é morto por quem? por judeus inclusive quem estava junto? o apóstolo Paulo os judeus perseguiam porque eles falavam que era uma seita e era uma blasfêmia falar que Cristo era o Messias agora imaginem só esse mesmo homem que tinha essa concepção quando a graça do Senhor alcança o que que acontece? ele entende quem é o Messias e ele entende que o Senhor Jesus é aquele prometido que viria para dar a salvação ao seu povo louvado seja o Senhor meus irmãos se vocês entendem essa verdade é porque o Senhor os agraciou é porque o Senhor se achegou a nós e revelou Cristo Jesus essa é a morte de todas as mensagens a palavra evangelho significa boas novas não há mal notícia que podemos receber e essa mensagem revela o Senhor Jesus Cristo é por isso que o Senhor Jesus lá em João 8, 32 quando ele se dirige a alguns judeus que se converteram que creram ele diz o seguinte conhecereis a verdade e a verdade vos libertará quando o Senhor nos agracia e revela a verdade é como se caísse um grande tampão dos nossos olhos um grande tapão e nós passamos a enxergar aquele que era cego passa a ver e recebe a graça do Senhor essa graça é reveladora é maravilhoso essa revelação graciosa de Deus é dada unicamente porque ele vem até nós louvado seja o Senhor que se revela a nós amém mas ainda em terceiro lugar nós vemos que a maravilhosa graça de Deus ela é transformadora nós já vimos que a graça é de graça que a graça é reveladora mas a graça também é transformadora peço que os irmãos leiam vamos fazer o seguinte são quatro versos do 13 ao 16 eu lerei o 13 e o 15 e os irmãos 14 e 16 vamos ler alternadamente porque ouviste-se qual foi o meu proceder outrora no judaísmo como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça a prove não sei os irmãos mas eu fico impactado lendo esses versículos fico extremamente impactado com a graça do Senhor nós falamos um pouquinho do judeu e Paulo era judeu mas ele não era um judeu comum dentro do judaísmo desses judeus que eu acabei de dizer e citar ele estava entre os cabeças vamos dizer assim olha só o que que Paulo diz acerca dele mesmo olhem aí nas escrituras nos versos que lemos a partir do 13 primeira coisa que ele diz é o seguinte ele era judeu mas não era um simples judeu judeu ele era o que? perseguidor da igreja a gente já citou Paulo onde ele estava na morte de Estevam a Bíblia diz que ele consentia com a morte de Estevam mas como se não bastasse tempos depois Paulo é quem estava liderando a perseguição mas ele não só perseguia ele devastava a igreja essa palavra é muito forte meus irmãos porque era uma perseguição com violência era uma perseguição onde a própria escritura nos diz que ele arrastava e jogava homens na prisão homens e mulheres ele arrastava de suas casas imagina a cena Paulo pegando uma mulher pelo cabelo tirando da sua casa porque ela provavelmente não queria ir com Paulo e ele tirava arrastava essas mulheres arrastava homens junto com outros judeus e lançava na cadeia esse era o apóstolo Paulo esse era o judeu Paulo Saulo e esse verbo esses dois verbos a gente olha o texto dizendo que ele perseguia e devastava eles estão no tempo imperfeito talvez a gente não entenda muito bem como funciona esse imperfeito mas no original no grego é o seguinte esse imperfeito ele dá uma ideia a qualidade de ação dele ela é contínua ou seja era algo que Paulo vivia fazendo era algo que fazia parte da vida de Paulo era algo que ele fazia intensamente e constantemente ele não parava até se converter mas essa era a vida de Paulo no judaísmo lá em Atos 9 verso 1 o evangelista Lucas relata que Paulo respirava ameaças contra os discípulos do Senhor essa ideia também de respirar é que fazia parte da vida de Paulo fazia parte das motivações de Paulo do objetivo de vida perseguir os cristãos respirando ameaças esse era Paulo dentro do judaísmo mas ele continua dizendo que avantajava-se o que isso quer dizer que ele era uma espécie de pioneiro dentro dessas perseguições nesse sentido de perseguição com extrema violência e da forma que era passar de cidade em cidade procurando cristãos para perseguir e jogar na cadeia ele abria o caminho para outros os mais jovens e os da idade de Paulo olhavam para ele e falavam eu quero ser igual a esse homem eu quero ser um judeu zeloso como ele é porque para eles eles estavam fazendo o correto esse era o apóstolo Paulo a bíblia também chama de zeloso como acabei de dizer e a ideia é que ele guardava as tradições zeloso das tradições de seus pais ele era judeu do tutâneo e perseguiu os cristãos violentamente intensamente essa era a vida de Paulo tem um texto lá em Filipenses 3 do verso 5 e 6 que diz o seguinte o apóstolo Paulo falou falando que ele se tinha alguém que poderia se vangloriar em relação aos judeus esse era o apóstolo ele diz o seguinte circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim hebreu de hebreus quanto a lei fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto a justiça que há na lei irrepreensível imagina só um judeu que vivia dessa forma esses homens eram extremamente rigorosos ele diz quanto a lei dos judeus ele era o que? irrepreensível então ele vivia afim ele era um judeu judeu mesmo um fariseu com um F maiúsculo se é que existe isso mas a gente olha que quando o senhor aparece para Paulo no caminho para Damasco e ele vai ao encontro de Paulo e revela quem ele é revela o Messias essa graça que alcançou o senhor ou que alcançou o apóstolo Paulo ela transforma o apóstolo Paulo totalmente esse mesmo homem que devastava as igrejas que odiava os cristãos que matava e vivia para isso intensamente esse homem se converte ao cristianismo louvado seja o senhor eu acho impressionante esse testemunho de Paulo porque não era um homem qualquer meus irmãos humanamente falando a gente vê que a graça do senhor ela é poderosa para transformar o mais vil pecador aquele que está mais sério perseguindo até os cristãos a graça do senhor é poderosa para mudar esse coração se é poderosa para mudar o coração de Paulo ela pode mudar qualquer um dos corações se o senhor revela Cristo se o senhor alcança o pecador com sua graça essa vida é transformada e sabe por que é importante entendermos essa verdade porque tem gente que acha que o senhor é gracioso e o fato de o senhor ser gracioso eu posso viver de qualquer forma não quando a graça do senhor nos alcança ela transforma nossa vida nossas inclinações mudam aquilo que nos agradava já não nos agrada mais porque enxergamos a verdade e nossa vida agora é do senhor Jesus nós nos submetemos a sua palavra porque cremos verdadeiramente vocês lembram de Tiago dizendo que a fé sem obras é uma fé morta ele não está falando de forma nenhuma que a salvação é por obras ele está falando que é mediante a fé mas a fé verdadeira não vem acompanhada não vem desculpas sem obras ela vem acompanhada de obras e as obras dizem respeito ao que? as escrituras a vontade de Deus a fazer a vontade de Deus a viver como o senhor nos ensina essa graça do senhor quando ela é revelada a nós ela nos transforma meus irmãos e ela é poderosa para transformar o mais duro coração o mais vil pecador é transformado quando o senhor o agracia se nós fôssemos trazer para os dias de hoje talvez você olhe sei lá você olhe para um ateu um grande ateu olhe para Richard Dawkins talvez talvez o grande e maior nome hoje de alguém vivo que defenda o ateísmo Richard Dawkins chegou a escrever um livro chamado Deus é um delírio onde a tese dele no livro é mostrar que a fé cristã é uma grande ilusão que a fé é uma grande ilusão imagine esse homem sendo convertido por Deus isso é possível porque assim aconteceu com Paulo isso nos encoraja a sabe o que? pregar para qualquer um se o senhor nos alcançou entendendo o coração sujo que nós tínhamos e que nós temos que ele está nos santificando mas que ele se revelou a nós mostrando o evangelho a sua salvação ele pode mudar qualquer um essa graça é transformadora amém? e transforma os corações mas por último meus irmãos caminhando para o fim nós vemos que a graça a maravilhosa graça de Deus além de ser de graça além de ser uma graça reveladora reveladora me perdoem e de ser uma graça transformadora a maravilhosa graça de Deus é irresistível amém peço que os irmãos leiam o verso 15 por favor 1, 2, 3 podem ler amém vamos parar aí no aprouve aprouve revelar seu filho em mim é o que ele diz olha só que interessante amados irmãos quando Paulo diz no verso 15 quando porém ao que me separou antes de eu nascer ele está falando aqui sobre uma doutrina muito conhecida entre nós que é a da eleição incondicional o senhor Deus ele elege o povo se nós olharmos para as escrituras a bíblia está recheada de textos que vão mostrar que desde antes que o mundo fosse formado Deus ele já tinha elegido o povo inclusive o pacto da redenção feito na trindade estabelecido entre o pai o espírito e o filho de que o filho viria para morrer pelos seus ele foi feito na eternidade também sabe o que ele foi feito na eternidade antes que o mundo houvesse esse pacto em que o filho viria para nos salvar para salvar o seu povo foi feito porque o senhor já tinha um povo eleito ele elegeu um povo e a bíblia nos mostra o tempo todo que ele tem um povo eleito desde que mundo houvesse e é isso que Paulo está dizendo aqui quando ele diz que quando ele estava ainda no ventre ou antes do ventre da mãe dele o senhor já tinha o separado ele está falando de eleição Deus tem um povo Deus tem um povo eleito essa ideia esse termo separou quer dizer selecionou consagrou elegeu escolheu Deus escolheu Paulo antes mesmo dele nascer Paulo já era eleito do senhor e ainda que Paulo andasse por caminhos errantes e fosse o mais vil pecador do seu tempo o senhor tinha propósito para a sua vida o senhor tinha grandes planos para a vida de Paulo e o que nós vemos no texto o que nós vemos nesse ensino da escritura é que a graça do senhor é para os seus eleitos o senhor alcança os seus eleitos com a sua graça e é maravilhoso maravilhosa essa doutrina porque já que o sangue do senhor Jesus o sacrifício dele é perfeito aqueles pelos quais ele morreu de alguma forma nessa vida vão se render aos seus pés de alguma forma vão ser agraciados e vão se render aos pés do senhor os eleitos de Deus se renderão e receberão a graça do senhor e essa graça é irresistível meus irmãos eu acho maravilhoso porque aqui a gente entra em outra doutrina num ponto só que é a doutrina da chamada eficaz a chamada do senhor é eficaz ainda que Paulo tivesse esse coração duro fosse esse judeu que nós citamos que seguia a lei estritamente perseguia cristãos ele já estava destinado a crer e o senhor o alcançou em determinado tempo da sua vida e o agraciou e o que aconteceu o coração de Paulo se derreteu pelas verdades do evangelho não tem como resistir quando o senhor se revela pode ser o coração mais duro vai se quebrar diante do senhor e é uma graça que ela é irresistível não no sentido que o senhor pega Paulo pelo colarinho e fala você vai crer em mim e vai arrastando Paulo até o último dia de Paulo não é assim porque as escamas as escamas caem dos olhos de fato e a gente enxerga a maravilhosa graça do senhor e quando a gente está diante da glória do senhor não resta outra coisa a fazê-los a não ser dobrarmos os nossos joelhos e nos quedarmos diante do senhor e foi isso que aconteceu com Paulo lá no caminho para Damasco quando o senhor se revela para ele irresistivelmente ele crê porque Cristo é revelado e ele de fato entende o evangelho por isso meus irmãos essa graça é irresistível e é a luz dessa verdade que nós devemos olhar para as palavras do senhor Jesus em João 10, 27 quando ele diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem aquele que é ovelha de fato aquele que é eleito de Deus aquele que faz parte do rebanho de Deus desde antes que mundo houvesse esses ouvirão a voz de Deus quando a palavra for pregada irresistivelmente em algum tempo ou outro a pessoa ouvindo a palavra de Deus ela vai se quebrantar e vai crer essa graça é irresistível é diante dessa verdade que nós devemos olhar para o mesmo senhor Jesus no mesmo evangelho de João capítulo 6 verso 37 quando ele diz todo aquele que o pai me dá esse virá a mim irresistivelmente esse virá pode ser lá no último dia como Carlos citou hoje como ladrão da cruz mas ele era um eleito de Deus e ele creu prestes a morrer ele creu no senhor ou pode ser no ventre da mãe como foi o caso de João Batista não importa o tempo mas se você é um eleito de Deus a graça vai te alcançar irresistivelmente você vai entender essa mensagem maravilhosa e vai crer no senhor Jesus e eu acho isso belíssimo porque não há mérito da sua parte não há mérito da minha parte mas toda a glória seja dada ao senhor nosso Deus amém concluindo a nossa mensagem e recapitulando os pontos a graça de Deus é de graça é ele que se achega a nós não somos nós que somos bons demais somos inteligentes lemos demais a bíblia não é isso a graça é de graça é o senhor que se achega a nós e nos agracia mas além de ser de graça a graça maravilhosa de Deus ela é reveladora quando o senhor se achega a nós ele tem um objetivo que é revelar a sua glória que é revelar Cristo Jesus que é revelar o evangelho a nós então ela é de graça e é reveladora mas além de ser de graça reveladora ela é transformadora quando ele chega até nós e se revela nossa vida é transformada não vivemos mais da mesma forma nosso coração agora muda de inclinação se a nossa inclinação era pro pecado agora a gente vai viver pra Deus porque ele nos transforma e essa graça é transformadora e essa graça que é de graça que é reveladora e que é transformadora ela é irresistível quando a pessoa é eleita de Deus irresistivelmente ela vai se quedar aos pés do senhor amém e diante dessas verdades eu encerro com quatro aplicações pra nossa vida a primeira aplicação é pra você que ouviu essa mensagem talvez pela segunda vez no dia e é crente e já crê no senhor de fato quero dizer uma coisa pra você não seja orgulhoso arranque o orgulho do seu coração entendermos a graça de Deus nos tira todo o orgulho nos tira toda a capa de orgulho que temos não ache jamais que você é bom se humilhe diante do senhor seja humilde e reconheça que toda a glória é do senhor nós não temos qualquer possibilidade quando entendemos a graça de Deus de continuarmos sorridos de continuarmos orgulhosos achando que nós somos bons desprezando-os lá de fora desprezando um irmão que tem um conhecimento menor lembre-se que a graça é do senhor e você só entende o que entende só crê porque o senhor alcançou o seu coração mas temos uma segunda aplicação pra todos que estão aqui o apóstolo Paulo diz em Romanos que onde abundou o pecado superabundou a graça se você é pecador e você é lembre-se que onde abundou o pecado superabundou a graça o senhor é gracioso e ele expressa de forma máxima a sua graça quando envia Jesus Cristo e aquele sangue nos limpa aquele sangue nos lava independente dos nossos pecados seja o seu o maior de todos os pecados você se sinta nojento e deve se sentir mesmo por causa do seu pecado lembre-se que o senhor é gracioso e que ele te lava e te limpa pela sua graça em terceiro lugar pra você que está aqui hoje e ainda não crê verdadeiramente pra você que está aqui hoje e ainda está em dúvida sobre a fé sobre um compromisso afirmar com o senhor talvez você está aqui hoje já está até ouvindo o evangelho está visitando a igreja ou outras igrejas e veio aqui hoje mas ainda não crê verdadeiramente não teve uma vida transformada eu quero dizer uma coisa pra você clame hoje mesmo não deixe de passar de hoje clame pela graça de Deus porque quando o senhor chega a nós com sua graça nós entendemos o evangelho irresistivelmente nos quedamos aos seus pés com a vida transformada então clame hoje o fato de você reclamar hoje pela graça do senhor pode ser um grande sinal que o senhor já está operando a sua graça na sua vida então clame pela graça do senhor e por último última aplicação para toda a igreja para a igreja do senhor quando a gente entende a graça maravilhosa de Deus nós devemos pregar sem medo nós devemos ir aos perdidos sabendo que não depende de nós mas depende da graça do senhor converter o coração dos perdidos nós não precisamos ter medo de pregar para o nosso patrão no emprego achando o que ele vai achar de mim ele está em uma classe elevada eu não consigo nem falar com ele pregue para ele porque o senhor é gracioso se ele quiser mudar o coração ele vai mudar o coração do seu patrão pregue para o seu vizinho ateu que faz chacota dos crentes pregue para aquela pessoa que você acha jamais ela vai ter capacidade de compreender o evangelho talvez seja eletrato talvez não tenha muita instrução pregue para esse pregue para todos porque o senhor é gracioso e aqueles que são do senhor crerão na pregação da sua palavra entenderão o evangelho amém louvado seja o senhor convido os irmãos a curvarem as cabeças e oraremos nesse momento senhor deus eterno pai deus nós queremos louvar o senhor pela tua graça maravilhosa pela maravilhosa graça do senhor que nos alcançou pela preciosa graça do senhor pai que olhou para nós pecadores miseráveis que pecamos contra o nosso deus que é santo mas ainda assim sendo merecedores da condenação o senhor olhou para nós com amor com graça com misericórdia enviou o seu único filho o cordeiro de deus aquele que não tinha pecado nenhum e ele de forma obediente de forma servo desceu da sua glória viu esse mundo encarnou e morreu morte de cruz em nosso lugar muito obrigado pai por tão grande salvação aplique essa verdade aos nossos corações pai que vivamos entendedores pai da graça do senhor jamais deus nos orgulhemos deus caminhamos humildemente servindo o senhor com alegria com vidas transformadas em constante transformação revela seu filho a nós pai visita-nos com a tua graça e que vivamos deus confiados unicamente na graça do senhor e que toda nossa vida assim como é toda a história da humanidade dê glória dê glória unicamente ao teu santo nome oramos assim no nome de Cristo Jesus amém queridos como o Lu até ilustrou um dos pontos aqui